Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo E sempre E sempre esteja o nome Hudson voltou? Voltou pra ficar? Confia a casa fora Exatamente, o grupo tá aumentando, tem a série agora, né? Olha só, que bom Graças a Deus Irmãos e irmãs, o Espírito Santo É sopado sobre nós A cena do cenáculo de Pentecostes Narrado também pelo apóstolo Lucas Aqui na narrativa do Evangelho Narrativa melhor dos atos Que escutamos na primeira leitura Mas igualmente também ao Pentecostes de São João Que é o Evangelho de hoje Os dois Pentecostes narrados Que é um só, na verdade Que é o que o ressuscitado traz como promessa realizada Na vida dos apóstolos e na vida da igreja É o Espírito Santo Que quer agir em nós Aliás, que está agindo E cabe a nós Tomarmos posse consciência Da ação do Espírito Santo Tudo que nós fazemos Tudo que nós fazemos Conta com a ação do Espírito Santo O Espírito Santo É chamado da alma da igreja Também popularmente chamado Aquele que é o motor da igreja Que movimenta E nós notamos que as mudanças Que acontecem aqui na igreja A primeira igreja Que os apóstolos Que estão ainda no cenáculo Que estão ainda se preparando Para a sua missão Mostra a nós que eles estão Exatamente Buscando de dentro Para fora as mudanças O Espírito Santo vai Vir sobre eles Para de dentro Para fora Realizar as transformações E que o Espírito Santo Realiza na vida deles É também o que pode acontecer Na nossa vida Basta que nós Busquemos Peçamos Confiemos E saibamos ser dóceis Ao Espírito Santo Vejamos algumas ações Do Espírito Que nos convida A sermos mais dóceis A ação poderosa Do Espírito Santo Os atos apóstolos Estão em contexto De oração Dos apóstolos É o que nós estamos aqui Estamos numa profunda oração A missa É a grande oração Da humanidade Em que nós renovamos A face da terra Como nós cantamos E é soltado Sobre os apóstolos Os dons necessários Para que eles possam Disseminar Espalhar o Evangelho Espalhar o que Jesus fez Espalhar o que o Senhor Realizou na vida deles Três manifestações claras O vento impetuoso As línguas de fogo E depois uma linguagem Que é compreensível a todos A linguagem da fé Que chega a todos os povos Em primeiro lugar Sobre então O vento impetuoso É o que é o Espírito Santo Invisível Mas sempre operando O Espírito Santo É invisível Está agindo Está sempre Buscando as brechas E assim as nossas Aberturas Para que ele possa Ser mais pleno Está sempre buscando Tanto que nós Possamos crescer É o vento impetuoso Que vem onde nós Não esperamos Que vem Inesperadamente Notemos a cena Que exatamente Os apóstolos E as pessoas Que recebem os apóstolos Acham que eles Estão embriagados Acham que Então Algo confuso No primeiro momento Para demonstrar Que o Espírito Santo Nos surpreende Foi assim Com a Virgem Maria Quando ela recebeu A notícia do anjo Se sentiu então Inesperada Assim nós É o Espírito Santo Nos desestabiliza Nos coloca Em movimento Diferente Daquilo que esperamos Mas nos coloca Em movimento De felicidade Com Deus O vento impetuoso É aquele que passa Discretamente Em que nós Somos convidados A perceber Essa ação Do Espírito Santo Padre O Espírito Santo Então é o que Na minha vida Ele é concreto Embora seja o vento Simbolizado aqui Nos atos Ele é concreto Porque ele move Os nossos atos Ele move A igreja Ele move Os apóstolos Não negando Que os apóstolos São pessoas humanas Os apóstolos Continuaram Com as suas dificuldades Com as suas lutas Com os seus temperamentos Com as suas formas Que ainda precisam crescer Mas ao mesmo tempo Tinham Em segundo lugar Além do vento Da presença Do Espírito Que os movimentava Interiormente Para sair ao encontro Do próximo Também havia As línguas de fogo Que é o segundo passo Para nós As línguas de fogo É como diz Lucas É a força do alto Que desce sobre nós Nós temos a força de Deus Para seguirmos adiante Para nós Deve ser então Um momento Que podemos Ver como Deus Pode realizar mais em nós Do que os limites humanos É sair das nossas As nossas formas De limites Colocamos muitas condições Nossas Sempre os nossos Critêus Sempre o nosso olhar Sempre o nosso ponto De vista Será que deixamos Essas línguas de fogo Que a força do alto Nos movimentar É a fé operante É o Espírito Que age É o Espírito Que vai nos Levando A ir um pouco Além das nossas Próprias forças Consideremos sempre Que somos sempre limitados Mas o Senhor Se utiliza A sua ação Em cada um de nós E a narrativa Que continua É bem interessante Porque diz Que cada um deles Ficaram cheios Do Espírito Santo Ou seja É dada uma medida Do Espírito Da força de Deus Para cada um Dos apóstolos É o que eu recebo Você recebe Uma força Do Espírito Santo Para acreditar Para ver as maravilhas De Deus Para ver o invisível Para ver aquilo Que ninguém vê ainda E terem então A graça De verem Aquilo que Deus Está fazendo É o que nós Fazemos na missa Muitas vezes Quem está aqui Diante de nós Quando consagra Aqui a Eucaristia Não é mais José Edson Mas é o sacerdote É Cristo Fazendo Isso é Isso é o Espírito Santo Que permite fazer isso E também é em nós Não somos mais criaturas Somos filhos de Deus Por mais que nós Tenhamos a condição De queda De fragilidade Continuaremos eternamente Sendo filhos de Deus Tentando Recomeçando Porque há o Espírito Em nós Quando há o Espírito Santo Há o Espírito Do mal Que é o contrário Da ação divina Que tenta nos colocar Para baixo Que tenta nos movimentar A desistência Nos coloca no pessimismo Nos coloca no sentimento Da culpa Nos coloca no fracasso Nos coloca a ponta no dedo Nos acusa de algo Quando o Espírito Santo É aquele que movimenta O nosso coração Para as saídas Para as saídas Daquilo que está Dentro do nosso coração Saiu de nós Irmãos e irmãs É o que convida Justamente Jesus Quando clama o Espírito Santo Para ver sobre os apóstolos Por que que é a saída? Eles estão em Jerusalém E vão sair Para anunciar É nossa A nossa Jerusalém A Jerusalém espiritual Que habita o nosso coração Precisamos Sair da nossa Jerusalém A nossa Jerusalém É o local Onde Jesus Foi açoitado Onde Jesus Foi negado Onde o Senhor Não foi reconhecido Onde nós não reconhecemos O amor de Deus Em meio a cruz Em meio ao sofrimento Nessa Jerusalém Que nós temos É onde nós receberemos O Espírito Santo Para ter a força De ir então Ao encontro dos outros E ao encontro De nós mesmos Para sair Se libertar O Espírito Santo Liberta de nós Todos os sentimentos Que ainda nos amedrontam Todas as curas Que ainda nos faltam Todas as coragens Tudo aquilo que ainda Pesa sobre o nosso coração É o Espírito Que faz também nós Acreditar Que o presente É mais importante Do que o que vem adiante Do que as nossas preocupações Uma grande graça Do Espírito Santo É que Ele atua Hoje na nossa vida Ele vai movimentando Os nossos passos E manifestando Aquilo que concretamente Nós somos convidados A fazer Nas situações Que somos colocados A sabedoria Do sétimo donso O Espírito Santo É tão difícil Ser sábio Nos nossos tempos Porque muitos Dominam Diversos assuntos Nós também achamos Que dominamos algo Mas a sabedoria Ela é diferente Porque a sabedoria É da humildade De quem se ajoelha De quem reza De quem pede luz a Deus De quem pede compreensão Dos olhos de Deus Nas situações Que nós vivemos Que vamos passar Sabedoria O apressado O imediatista Quando estamos mais ansiosos Não conseguimos usar a sabedoria A sabedoria é necessária Tanto, tanto Para o nosso coração O sábio é aquele Que também Escuta a voz de Deus Na sua oração Na palavra Não dá respostas prontas Escuta o Espírito Santo No seu coração E reconhece Quais são as vozes As vozes do mal As vozes Que nos levam Às acusações Ou as vozes Que nos levam À paz Nos levam Ao crescimento À luta A voz do Espírito É a voz da luta Que leva adiante Que leva A nossa A nossa batalha De levar a igreja À frente Uma igreja fundada Nesse acontecimento Que escutamos os apos Aqui acontece também Nessa narrativa O início da igreja Para dizer que a igreja É de fundação divina As manifestações São extraordinárias Do que acontece Mais uma vez Vem tempetuoso As línguas de fogo E a linguagem Que lhe subiu Então ou seja As movimentações humanas A graça humana Que Deus derrama Sobre nós Para que a igreja Seja cada vez mais Melhor E se torne Testemunho vivo Do evangelho Através De cada um de nós Somos convidados Irmãos e irmãs Acreditar Que é o Espírito Santo Que guia a igreja Que embora nós erramos Embora tenhamos Limites humanos A mão de Deus Que é o Espírito Guiando os nossos passos E para nós Aqui em São Paulo Adverte A Cundade de Corinto Que é cercada Justo muitos donos É dito aqui Por São Paulo Com uma diversidade de donos Mas o mesmo é o Senhor São Paulo está apontando Para nós Que devemos olhar Para o doador E não para Para aquele que recebe o dom O dom Pertence a Deus Ele é o Senhor Ele que manda o Espírito E os donos para nós Então quando vemos Alguém que tem algum dom Que nós não temos Louvemos a Deus E que o dom Que nós temos Seja serviço Dos outros Quanto mais O nosso serviço Do nosso dom Como serviço Para o nosso próximo Será multiplicado Porque vem do Espírito E coloca então E partilha No seu corpo Que é a igreja E São Paulo Como preto Dizendo para nós Que para cada um É dado o Espírito Em vista do bem comum Isto é Para as nossas missões Aqui na Terra Para a missão familiar De esposo De esposa Pai E mãe As diversas missões familiares Para a sua vocação profissional É dado uma graça especial Para fazer coisas Que Deus te inspira Claro que não substitui O nosso esforço humano O nosso estudo A nossa capacidade A nossa dedicação Mas o Senhor Derrama dons para nós Pense um pouco Brevemente Só Quantas coisas Já fizemos Em nossa vida Quando abraçamos Uma vocação Fizemos Porque Deus Colocou em nós Bons Nós também Colaboramos Sejamos mais Ousados Porque o Espírito Está agindo em nós Cabe Percebermos Aonde devemos Permanecer Perseverar Deixar Que o Espírito Nos leve A lutar Com a força Que vem de Deus O Espírito Santo Que abita o nosso coração Guia a nós Que ao sair da igreja Nós digamos Não somos mais os mesmos Estamos cheios de Deus Cheio do Espírito Santo Que assim seja Amém